Dá uma olhada nisso aqui! Cinco... ...quatro... ...três... ...dois... Dá uma olhada nisso aqui! Opa! Ele já tinha batido! Ah não! Hora da decisão! Fala tu! Aham? E aí? Ahoy! Bom dia! Ahoy! Sai fora! Ah! Quero ver! Você está com a bandeira! A bandeira largou! Olha a bandeira! Impulso de velocidade! Sai fora! Você está com a bandeira! Calma! Não dá porque a tua bandeira estava ali! Impulso de cura! Sai pra lá! Dá calor aqui! Fala tu! Não dá pra ela! Pela! É a minha vontade! Tá bom! Não dá pra ela! Não dá pra ela! Nóis! A bandeira tá com quem? O papai é aqui E aí? Isso aqui é melzinho na chupeta Sua equipe capturou a bandeira Ponto ação Dois a zero Ponto do jogo Você está com a bandeira Você está energizado Dá para o combate Fala tu Arlan? Vitória Jogada da partida Jogada da partida Ahahahah Tchau, tchau.